Nessa abençoada noite de terça-feira, também Deus ilumine você que nos acompanha nas reprises, geralmente na sexta tarde, né? Também nas madrugadas de quinta para sexta. Sem dúvida alguma, uma grande satisfação estar com você nessa noite, no programa Pra Ser Feliz, e é você, é você mesmo, quem faz acontecer a nossa programação, faz acontecer o programa Pra Ser Feliz, com a sua mensagem, com a sua dúvida, com a sua interação. Olha, esse primeiro bloco, o padre discorre sobre um tema, fala sobre algo que é importante para a nossa vida, a partir da fé, e depois, já no segundo bloco, a gente já abre aqui as portas do nosso coração, do nosso programa, para acolher a sua participação, através do Twitter, através do Facebook, através do Instagram, através do WhatsApp, também através do nosso e-mail, tudo isso daqui a pouquinho vai começar a aparecer aí na sua tela, para você interagir conosco. Então, Deus ilumine a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da humildade, como uma arma que nos blinda contra o mal, que nos dá a possibilidade de vencer. Nós estamos ainda na série refletindo sobre como superar, enfrentar, vencer, angústia, tristeza, e nós vamos entender que a humildade é uma grande arma nesse caminho. A humildade que foi chamada por tantos santos, inclusive São Gregório Magno, de a rainha das virtudes. Vamos entender o que significa ser humilde, verdadeiramente. Mas, graças a Deus, não estou só nessa noite. Boa noite, Ju. Seja muito bem-vinda. Boa noite, padre. Ju, nessa série ainda, refletindo sobre essa realidade, como nos libertar da tristeza, da angústia, que vira e mexe, visita o nosso coração. Hoje vamos falar sobre a humildade, essa virtude tão importante. Eu acredito, Ju, e você que está em casa, que a humildade é a virtude que nos centra, que nos coloca com o pé no chão. Porque quanto mais a gente vai perdendo, tirando o pé do chão, pelo orgulho, pela vaidade, enfim, pelas nossas loucuras, mania de grandeza que às vezes nós temos, mais a gente sente as pancadas da vida. Mas a palavra humildade vem de humus, do latim, que é terra. Quando você está firmado com o pé no chão, você vem a pancada, você não cai tanto. Agora você está voando, você está a três metros do chão. É uma virtude muito importante, filha. Nós vamos falar sobre isso hoje. Eu gosto demais de refletir sobre isso, sabe, Ju? Porque todas as vezes que eu ouço sobre a virtude da humildade, ou sobre as virtudes em geral, me faz um bem muito grande. Eu sinto que é Deus burilando a minha alma. Como o artista que vai tirando os excessos ali da pedra para dali tirar uma escultura. O artista que talha a madeira também. Imagina, isso aqui era um pedaço de madeira, por exemplo, essa cruz que foi talhada. Era de outros programas. A gente, que na TV Canção Nova, a gente aproveita tudo, graças a Deus. Veio para ser feliz, compor aqui o cenário. Mas imagina, era um pedaço de madeira que foi sendo trabalhado. Cada detalhe foi sendo trabalhado. E a alma da gente também é assim, né? E como Deus precisa trabalhar, né, filha? Como Deus precisa trabalhar você que está em casa. E como a gente tem que deixar Deus trabalhar, tá? Às vezes, a nossa maior obra é uma não obra, né? É simplesmente falar, Senhor, faça. Aqui está o barro que sou eu, né? Tu és o oleiro. Enfim, Ju, é um pouquinho disso que a gente vai falar, né? Não vou te perguntar nada hoje. Por isso que eu estou aqui quietinho. Às vezes, eu coloco a Ju numa sinuca de bico, né? Do nada. Sou eu que estudei o programa, né? Estudei o tema, passei a tarde estudando, eu chego aqui e isso. Ela fala, mas isso não é justo. Brincadeira, você sempre se sai muito bem, né? Sempre se sai muito bem. Mas está certo, Ju. Vou pedir, então, já vou chamar, aliás, o primeiro versículo bíblico que vai orientar a nossa reflexão sobre a importância da virtude, da humildade. Lucas, capítulo 18, versículo 14. Em especial, a parte b, né? A segunda parte do versículo 14. Lucas 18, 14b. Presta atenção como é importante esse versículo, quanto ele é instrutivo falando sobre isso. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Uma vez mais. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Olha só. Jesus falou esse parágrafo, depois de ele contar ali algumas parábolas, dentre elas, a viúva e o juiz, o fariseu e o publicano pecador, o fariseu que chegou lá no tempo dizendo eu não sou como os pecadores, eu jejuo, eu dou o dízimo. E o publicano, que era um pecador público, chegou com a cabeça baixa no tempo e dizia Senhor, eu não sou digno, tem misericórdia de mim. Jesus disse que esse pecador, esse publicano, saiu justificado dali, né? Saiu ouvido por Deus, né? E olha, o Senhor já está nos ensinando. É preciso que nós não nos exaltemos na vida. É preciso que nós saibamos ser humildes. E a humildade, veja bem, ela é a principal característica de um santo. Ela é a principal característica de Jesus. Jesus era humilde. E a humildade, ela traz consigo um monte de outras virtudes que nos blindam. Porque quando você é humilde, você se deixa abater menos pelos comentários maldosos das pessoas. Quando você é humilde, quando você tem um ego não tão inflado, um ego mais ali equilibrado, né? Você não se afeta tanto. Porque a pessoa dizia ontem na missa que eu presidi à tarde, que a pessoa que se afeta demais com as críticas, com o que vem do outro, é porque no fundo, no fundo, ela se estima demais. A autoestima é bom, mas com equilíbrio, né? Nós não somos o centro do mundo. O centro do universo não é o nosso umbigo, né? Então, é preciso ter essa humildade que nos dá sensatez de perceber que eu não sou o mais bonito, o mais perfeito, eu não sou o que tem que ter razão sempre. O humilde, ele não se abate tanto com o comentário do outro, com a crítica do outro. Agora, a pessoa que não tem humildade, primeiro ponto, ela não sabe ouvir crítica. Ela sempre sabe tudo. ninguém pode corrigir. Você já percebeu que tem pessoas que não aceitam correção? Um dia, do trabalho nós na Canção Nova, a Juliana bem sabe, faz um trabalho lindo à frente do coral, à frente do Ministério de Música da Canção Nova. Eu também tive funções, assim, muito específicas na Canção Nova. E é difícil, às vezes, no exercício de um trabalho, no fringir dos ovos, ali no dia a dia, às vezes, para o trabalho acontecer, você tem que chegar na pessoa e dizer, filho, olha, não está bom, você precisa melhorar isso. Ah, mas meu Deus. tem gente que vira um ouriço, os espinhos para fora, mas uma pessoa até eu tive que dizer, olha, eu não estou dizendo que você é ruim, você é boa, mas o que você está fazendo agora, nesse ponto, não está legal. Você pode melhorar? Você pode ter mais atenção nisso? Pronto. Mas o orgulhoso não? Onde já se viu? Fulano não me aceita? Não é isso, criatura. É um ponto, né? Sobretudo quem exerce autoridade, um pai, uma mãe, um professor, um responsável de coral, como a Juliana, um sacerdote, como eu, a gente tem que, às vezes, corrigir. Claro, que o façamos com caridade, que o façamos com respeito, que o façamos com educação, né? Mas o que não tem humildade, ele se dói, se condói demais. Tudo machuca muito. Olha, se você estiver aí, nesse estágio, feridento, tudo machuca demais, visita o seu coração. Talvez esteja faltando humildade, filho, filha. Talvez esteja sobrando orgulho, né? E Jesus disse que quem se exalta será humilhado. Eu achei tão interessante, São Jerônimo, num dos seus escritos, ele fez um comentário sobre Santa Paula. Santa Paula, foi uma grande santa ali, contemporânea, ela tinha, atraía, né? Eu vou usar esse termo que São Jerônimo usou, que era muito próprio à época, uma grande glória, todo mundo vinha a ela. Mas São Jerônimo escreveu que Santa Paula desprezava a glória. E por isso que ela tinha glória. E ele usou a seguinte metáfora, que a glória é como a sombra. Você já percebeu, aqui não tem sombra agora, porque está de noite, etc. E a iluminação é muito bem feita pelos nossos iluminadores aqui da TV Canção Nova. Mas, se fosse de dia, estivesse batendo sol aqui no padre, teria a minha sombra. E São Jerônimo disse que a glória é como a sombra, se você persegue a sombra, ela sempre corre de você. Por exemplo, a sombra está atrás de ti, você vira para pegá-la, ela já não está ali, porque você virou, a sombra virou, né? É insensato quem perseguisse a própria sombra, não é? Então, quanto mais você persegue a sua sombra, mais ela se esconde de você. Quanto menos, mais você despreza a sua sombra e vai andando, mais ela vai vindo, parece que você percebeu? Dependendo do ângulo que você está do sol, parece que a sua sombra vai se fundindo com você, quando você está caminhando. Já aconteceu contigo? Eu acho que já. Então, São Jerônimo, lá no século IV, fez essa analogia. Santa Paula, ela tinha muita glória, muito reconhecimento, era o termo glória que eles usavam, doxa do grego. Por quê? Porque ela desprezava, ela não ligava para aquela sombra e a sombra vinha para cima dela. Mas quanto mais se persegue a sombra de São Jerônimo, mais a sombra esconde-se de você, né? É o que Jesus está dizendo. Quem busca a glória, quem se exalta, quem quer o reconhecimento de tudo, vai ser humilhado. Mas quem se humilha, ou seja, quem faz o seu trabalho com fidelidade, mesmo quando não tem aplausos, quando ninguém está vendo, quem continua fazendo o bem, mesmo quando não tem like, curtida, né? Quem continua servindo com amor, na fidelidade do dia a dia, esse vai ser exaltado por Deus. Deus não resiste à oração de um coração humilde. Deus não resiste à oração de alguém que sabe se humilhar diante dele, é. Que sabe se despojar do orgulho, da vaidade, da prepotência, da vontade de poder, né? Tem tanta gente que por causa do poder para estar por cima dos outros faz de tudo, a pessoa não tem caráter, sabe? Humilha, usa o outro como degrau. Mas quanto mais você se afasta da humildade, mais eu e você nos afastamos de Deus. Porque Deus escolheu morar nos corações humildes. Humildes. E eu gosto de sempre dizer, humildade não tem a ver com se vestir mal, com ser pobre, é outra coisa. A pessoa pode ser a menos favorecida financeiramente, mas não quer dizer que ela é humilde. A humildade é uma virtude do coração, porque pode haver, pode existir pessoas pobres que têm um coração orgulhoso, vaidoso, como podem existir pessoas ricas que são humildes, que são pessoas mais assim, que lidam melhor com o próprio ego, com o próprio orgulho. Mas olha, tem um santo chamado São José Calazanza, eu estava lembrando também, que ele escreveu assim, que a pessoa que tem um coração muito orgulhoso é que nem aquela bolinha do jogo de azar na mão do inimigo, ele joga para cá, ele joga para lá, faz o que quer. Ele joga para cima e para baixo conforme ele apraz. Porque o orgulho, ele cega o coração, ele cega. A pessoa orgulhosa perde a autoridade espiritual, a pessoa orgulhosa tira o pé do chão, a pessoa orgulhosa se interpreta como o centro do mundo, uma pessoa feridenta, eu repito, com todo respeito, é sempre uma pessoa muito orgulhosa. Ai, me fizeram isso, ninguém mais sofre do que você, e o que fizeram com Jesus na cruz? Será que foi menos que o que fizeram com você? Mas o orgulhoso, ele hipervaloriza o próprio sofrimento. Eu gosto dessa metáfora, é como aquele cachorrinho vira-lata, tem três que almoçam conosco lá em casa toda semana, três cachorrinhos vira-lata que nós adotamos lá, viu? Eu, todos, o especial padre de Milso, Fabiano, todos gostamos do cachorrinho vira-lata. Demos nomes para eles, mas tem um que fica sempre lambendo a feridinha da pata. O orgulhoso é como um cachorrinho lambendo a ferida, ele fica sempre lambendo as próprias feridas emocionais. Sempre lambendo, disseram isso, falaram isso, a vida da pessoa não vai para frente, porque ela fica remoendo as mágoas. Eu disse isso na missa ontem, repito, mágoas de dez, de trinta, de dois anos atrás, mas o humilde, ele entra, ele entra na escola, sabe? Da graça de Deus. Deus abençoa demais os humildes, mas Deus não abençoa um coração orgulhoso. Santo Afonso Maria de Ligora, hoje eu estou citando muitos dos santos que eu fiz um retiro no sábado, um retiro pessoal com livros muito bons, me ajudaram muito assim na minha espiritualidade, eu quero partilhar um pouquinho com você. Santo Afonso Maria de Ligório contou uma situação na qual, certa vez, existia no mosteiro um mongezinho, assim, bem novo, mas muito famoso, certa vez aconteceu um caso de possessão e levaram a pessoa possessa ali, acontece? Existe também a força do mal, ali no mosteiro, e diz que quando o inimigo estava ali manifestado naquela pessoa, disseram, vou chamar o Frei, fulano, para rezar, e você vai ter que sair. Diz que o inimigo ali, naquela pessoa, o demônio, deu uma gargalhada e falou, não, pode chamar, porque lá não tem força não, ele é muito orgulhoso. Olha só, Santo Afonso Maria de Ligora escreveu no livro, que eu estava lendo, o orgulho tira sua autoridade espiritual diante do mal, o orgulho te cega, tira o pé do chão, e o orgulhoso, ele acaba sendo uma pessoa triste, sabe? Toda pessoa que adora a si mesma, que faz do próprio ego, dos próprios interesses, um ídolo, se torna uma pessoa vazia e triste, vazia e triste. E olha, a vida da gente nos oferece muitas possibilidades, para nós exercermos a humildade, muitas, não precisa buscar longe não, sabe? As humilhações do dia a dia, uma pessoa que não te compreende, como você gostaria de ser compreendido, uma pessoa que te distrata, são situações para a gente exercer a humildade, para a gente baixar a nossa crina. Eu dizia para a Ju hoje cedo, que amanhã foi, minha hoje foi uma luta, descobri, clonaram o meu cartão, descobri uma conta enorme ali, que compraram no meu nome, fui no banco a manhã inteira, sabe? Eu falei assim, nossa, que tanta coisa a gente tem para fazer, até partilhei com a Juliana, falei, reza aí que hoje está difícil, mas eu falei, são as pequenas situações do dia a dia, claro, fui atrás, bloqueamos o cartão de crédito, essas coisas todas, conta de um valor enorme, eu falei assim, cada coisa que vai acontecendo, são as satiações do dia a dia, ninguém está escuso dessas realidades, nem um sacerdote, a gente também vive as lutas, a gente também compra as coisas que não entregam, a gente também sofre as batalhas do dia a dia, mas é preciso ter os olhos fixos em Deus e aceitar as pequenas situações, as pequenas humilhações da vida, que por mais que nos machuquem por fora, firam o nosso ego, nos fazem crescer em humildade e ficar mais configurados ao Cristo, enfim, é um pouco disso, Ju, que a gente vai refletir hoje, e vamos pedir ao Senhor que nos liberte de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que é falta de humildade, que encarcera o nosso coração. Por muito tempo me perdi, me revoltei e fui remar por outros mares, mas voltei em meio a culpa, ao temor, a ilusão, quando a esperança se ausentou do coração. Mas decidi, hoje vou te reencontrar, e na vergonha não é mais o meu lugar, só o teu amor pode curar meu coração e me fazer um novo ser. De volta com o programa Para Ser Feliz, hoje falando sobre a virtude da humildade que nos faz vencer o orgulho, que nos coloca no nosso lugar. Quem falou essa frase agora há pouco foi a Juliana. Explica isso para nós, Juliana, como é que é? A humildade nos coloca no nosso lugar. Explica para a gente. Sim, porque na verdade a grande tentação do pecado original foi porque o homem quis ocupar o lugar de Deus, quis ser como Deus. E a humildade nos coloca no nosso lugar de dependência total de Deus. Nós dependemos de Deus. Então a humildade nos situa, deixa Deus ser Deus e nos coloca no nosso devido lugar. É isso mesmo, parabéns. Olha, aqui o nível é alto. Muito bom, filha. Mas é verdade, Gil, brincadeiras à parte, porque existem muitas formas, o Papa Ben XVI, é mérito, ele falava muito sobre isso, alguns discursos em especial que ele fez em Colônia. Ali no segundo ano do seu pontificado, terceiro, ele falava muito sobre, que se fala muito sobre a idolatria. Mas o problema do nosso tempo, ele dizia, o principal problema não é a idolatria, mas é a egolatria. A pessoa que faz de si um Deus, que faz de si um ídolo. Ou seja, que só pensa na própria temporalidade, no próprio corpo, nos próprios benefícios, na vida somente temporal. Esquece que foi feito para a eternidade. Claro que a gente precisa de muita coisa para viver bem aqui, mas é um risco a gente se fazer o nosso próprio Deus. E às vezes quando a gente tem sucesso, às vezes quando a pessoa prospera, ela tem bens, se ela não tiver esse tino espiritual, o olhar da alma aberto, ela corre o risco de acreditar, não, eu tenho tudo que eu preciso, eu posso, eu aconteço, eu sou melhor que os outros, e esquece que é um mortal. Essa pandemia eu acho que está nos abrindo os olhos, para perceber como a vida é fugídia, como ela passa. E não é nossa. Dizendo a missa ontem, a missa não é nossa, Deus nos emprestou, a gente administra. Então, tudo isso, essa humildade de reconhecer a nossa criaturalidade, o conceito que a gente fala na teologia, nossa condição de criaturas, ela é essencial para que a gente tenha o pé no chão, para que a gente encontre o nosso lugar na vida e vivamos bem, blindados de tantas realidades ruins. Obrigado, querida, pela contribuição. Então, vamos lá, nesse segundo bloco, olha só, eu quero agradecer demais quem envia a sua cartinha para nós. Teve um casal de Goiás que passou aqui na Canção Nova, o Luciano e a Fernanda, eles passaram aqui, deixaram até um presente para o padre, falaram que acompanham para ser feliz, obrigado, Deus abençoe pelo carinho, também um abraço para a Maria Isabel lá de Brasília, sempre nos acompanhando, toda a sua família, Deus abençoe, Maria Isabel, muito feliz por receber as suas cartas, sempre a sua comunicação, a sua interação, e olha, também eu quero apresentar no comecinho deste segundo bloco, os nossos materiais de evangelização, o livro, a edição do livro Geração PHN do Monsenhor Jonas Habib, vou mostrar aqui para a câmera dois, um livro muito bom que abençoou Gerações, está aqui novamente, o livro Geração PHN do Monsenhor Jonas Habib, lembrando que neste final de semana aqui na Canção Nova acontece o acampamento PHN, um acampamento fantástico para os jovens, e olha, um abraço ao Peter de Laura que gravou, gente, está demais, um DVD com músicas lindas para o PHN, um abraço ao Juninho, Matsuyama, ao Dudu, o Eduardo Cruz lá da Pax, produtor em São Paulo que vieram aqui captar, gravar, produzir, esse CD, esse DVD aí com o Peter de Laura para, de fato, engrandecer a geração PHN, trabalharam muito, abraço ao Lucas Salles também que captou o vídeo, Lidy Lorena, toda a galera trabalhando muito, com certeza vai ser lindo, viu, se não me engano, sexta agora à noite você vai poder conferir esse trabalho do Peter com esse pessoal maravilhoso que gravou, cantou, tocou, produziu com ele pela TV Canção Nova, está certo? Olha, aqui também está o meu livro Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade, a minha esquerda, e a minha direita, a câmera 3 está mostrando para você o livro Curar e Restaurar o Masculino, a minha direita, o livro Sete Passos para Restaurar a Sua Família, Sete Passos para Restaurar a Sua Família, ambos, todos esses produtos de evangelização, você os encontra no loja.cancionnova.com, também os CDs de evangelização, o vestuário Canção Nova, que é lindo, a medalha das duas cruzes, muita coisa boa, está certo? loja.cancionnova.com, e essa música que eu cantei no início, vou cantar um pouquinho depois, Liberta-me, Senhor, é a minha última canção, você a ouve também no YouTube, no Spotify, no Deezer, nas plataformas digitais, está certo? Ouve lá que você também ajuda a Canção Nova dessa forma. E olha, eu agradeço os sócios evangelizadores da Canção Nova, você que contribui com essa obra de Deus que é a Canção Nova, que evangeliza 24 horas por dia, muito obrigado, Deus lhe pague. E você que quiser se tornar um sócio evangelizador da Canção Nova, é só acessar agora clube.cancionnova.com e contribuir mensalmente com aquilo que você puder para ajudar essa obra, a gente precisa, a gente não tem propaganda comercial, a gente sobrevive através da doação dos sócios, evangelizando 24 horas por dia através dos meios de comunicação. Então, se torna um sócio e você também pode fazer a sua ajuda, a sua doação através do Pix, fazendo Pix para a Canção Nova. O nosso Pix é pix.doação doação arroba canção arroba canção nova ponto com. pix.doação arroba canção nova ponto com. Acontece na hora, sete segundinhos, a contribuição chega aqui à Canção Nova. Desde já, muito obrigado que Deus lhe pague pela sua generosidade. Eu quero já dizer a você que você, nesse segundo bloco, ele é teu. Envie a sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, também o e-mail pra ser feliz arroba canção nova ponto com. Eu gosto de pedir que no e-mail sempre cheguem os testemunhos. Manda o testemunho, isso é importante, sabe por quê? Porque ouvindo o seu testemunho do que Deus fez na sua vida, aqui através do Pra Ser Feliz, nos momentos de oração, você está incentivando muitas pessoas, você está mostrando para muitas pessoas que elas também podem superar as fragilidades delas, os pecados, os problemas, que elas também podem ir além. Deus também pode fazer na vida delas o que fez na sua. Então, mande o seu testemunho pra ser feliz arroba canção nova ponto com. Isso é muito importante, você está dando glória a Deus fazendo isso, tá certo? E olha, quero já pedir a primeira mensagem da minha equipe maravilhosa aqui do Pra Ser Feliz via WhatsApp, está aqui o nosso monitor do Pra Ser Feliz, estou com o Instagram aqui aberto também, sei que muita gente manda mensagem pelo Instagram, mas eu quero começar hoje pelo WhatsApp. Vamos lá então. Boa noite, padre. Quadro Adriano, meu nome é Diana e moro em Amparo, São Paulo. Venho registrar o meu testemunho, onde exatamente há 20 dias enviei uma mensagem ao senhor e a mesma foi lida no programa, relatando que estava grávida e meu marido estava positivo para a Covid. Eu lembro, lembro dessa mensagem. No dia 6 do 7, o meu marido foi liberado pelo médico e no dia 7 do 7, nosso lindo filho Henrique veio ao mundo com muita saúde e abençoado. Só tenho a agradecer, pois sou testemunha de que Deus preparou meu marido e minha gestação para acontecer no momento em que todos estávamos saudáveis. Muito obrigado por ler minha mensagem naquele dia, dando-me força e discernimento e por interceder e abençoar a minha gestação. Que coisa boa, Diane. Um abraço ao seu esposo, um abraço também a toda a sua família e ao Henrique. Deve ser linda essa criança. Com certeza, fruto de uma promessa de Deus. Obrigado, viu, por essa partilha linda. isso motiva demais a gente aqui no Pra Ser Feliz. E olha, já estou com uma mensagem aqui via Instagram. É uma jovenzinha, pelo que me parece, aqui está dizendo. Padre, não ligo se foi identificada. Então é a Carla, não estou conseguindo entender o sobrenome, mas tudo bem, é a Carla. Estou com problemas de estômago, justamente por me importar muito com a opinião dos outros. Ela está relatando aqui uma doença psicossomática. Faço tratamento com terapeuta, estou cuidando disso, mas quero escutar algo do Senhor. Eu tenho uma página no Instagram que falava da fé, postava as minhas fotos, algumas pessoas criticavam muito as minhas fotos, falavam que eram muito imodestas. Tive uma raiva tão grande que desanimei a continuar com os meus conteúdos e me tornei uma pessoa vazia. Até me distanciei de Deus. Se é por conta do orgulho, como faça para lidar com isso? Olha, muito obrigado, uma jovenzinha, pelo que me parece aqui. Que bonito você estar pedindo ajuda. Eu acho que isso é fantástico. Gente, esse programa existe para isso. Eu estou aqui para responder a sua mensagem. Porque, olha, é uma coisa simples isso. Simples assim. Eu que estou de fora consigo te dar uma direção simples e objetiva para você lidar com isso. Primeiro lugar, pode ser orgulho, sim, porque, olha, se eles estão falando, você tem que se examinar. Será que as minhas roupas não estavam legais para o que eu estava comunicando? O que pode ser? que talvez você, sem má fé, talvez você, sem intenção, mas você estava se excedendo em alguma coisa. Não estava legal, era uma crítica. Toda crítica, a gente precisa aprender a ouvir. Como diz São Paulo, examinai tudo no Novo Testamento. Ficai com o que é bom. Examinai tudo. Quando te fazem uma crítica, ouça. Sabe, uma crítica não é para te destruir. Claro, se você deixar, tem pessoas que querem nos destruir. mas muitas vezes uma crítica é como uma peneira. Eu sei que hoje em dia o contexto rural não é tão assíduo, tão presente como algumas décadas atrás. Mas eu, por exemplo, morei numa cidade pequena lá no Paraná por um tempo e visitava uma tia que tinha, ela colhia café, me recordo, era gurisão, criança mesmo. E ela, eles falavam banal café, uma coisa assim, não sei se você já ouviu esse verbo, se existe mesmo, se era uma expressão lá da região. que se jogava o café ali na peneira e ia para cima, e à medida que o café ia caindo na peneira, as impurezas iam saindo, iam se separando do caroço de café. Ficava só o caroço íntegro, puro. Então, às vezes, as críticas, elas servem, vou usar esse verbo, para banar a gente. Não sei se ele existe, é como uma peneira, vai te burilando, vai te tirando, sabe, as coisas. E a gente tem que saber ouvir. Não ouvir é também orgulho, claro, mas você tem que examinar. A pessoa que está falando gosta de mim, a pessoa que está falando está falando com caridade, está falando com o meu bem ou está falando para me destruir? Se você vê que é uma crítica tóxica, azeda, de alguém que não sabe do que está falando, que quer só te destruir, lá você despreza. Mas a gente tem que aprender a ouvir as pessoas. É saudável, gente. Ninguém cresce se não ouve, se não considera, se não pondera. Talvez tenha sim uma ponta de orgulho nisso. Porque reconhecer a própria fraqueza exige humildade. É como a confissão. Eu sou apaixonado pelo sacramento da confissão. E orgulhoso não gosta de confessar, eu sou honesto em dizer. Por quê? Porque você chegar diante de uma outra pessoa, o sacerdote é ungido por Deus, age na pessoa do Cristo, óbvio, mas é um ser humano. E dizer a sua fraqueza exige humildade. A confissão é um remédio de humildade. Ela prostra o nosso orgulho. E não ache que porque eu sou padre eu chego diante do espelho e digo pra mim mesmo que eu te absorvo dos seus pecados. Não. Eu também me confesso com outros padres. Eu não posso me absorver a mim mesmo, confessar-me a mim mesmo. Não. Eu preciso de um outro irmão, né? Mas é uma dinâmica tão linda. Eu sou apaixonado pelo sacramento da confissão. E eu vejo aqui na Canção Nova, eu atendo muito os irmãos, as irmãs, que coisa linda. Você vê que tem pessoas para as quais é difícil dizer certas coisas. Mas é quebrar o orgulho. Eu estou reconhecendo diante daquele representante de Deus ali que tem autoridade para absorver os meus pecados. O Cristo me absorve através dele a minha fraqueza. Sabe? É uma dinâmica de orgulho e de vencer o orgulho, né? E o orgulho vai nos cegando, nos tira o pé do chão, nos tira do nosso lugar. Não só, Ju, a Ju trouxe muito boa a sua contribuição, mas eu vejo que não é só no nosso lugar de Deus ou não, mas no nosso lugar. Não só nos exime de assumir o lugar de Deus, a humildade, e nos coloca no nosso lugar como criaturas, mas também ela nos coloca no nosso lugar na vida. Porque às vezes a gente acha que a gente merece uma glória que a gente não merece. Desculpa a honestidade. Às vezes a gente acha que a gente merece um reconhecimento que a gente não merece. Eu costumo dizer, reconhecimento a gente não exige, a gente conquista. mas tem que me reconhecer. Calma. Você não vai obrigar ninguém a te reconhecer e falar o tanto que você é bom. Viva. Faça o que é certo do jeito certo que vai dar certo. Persevere fazendo o bem. Persevere cumprindo o seu dever. Mas então pode ter existido sim um pouco de orgulho, mas filha, eu acho que você está abortando também os planos de Deus para a sua vida por causa dessas críticas. Quando alguém te critica e você fica com raiva, eu não vou fazer mais isso. Você não está prejudicando quem te criticou, você está prejudicando a você mesma. Você está implodindo os planos de Deus para a sua vida. Implodindo. Sabe? Porque veja bem, Deus tem um projeto de felicidade para a sua vida. Jeremias capítulo 29 versículo 11. Deus tem um projeto de felicidade para você. Mas esse projeto é composto por várias etapas. é como a construção de uma ponte. Eu acho tão bonito a engenharia civil, eu tenho um grande amigo engenheiro, eu acho lindo, porque, por exemplo, você pega o projeto de uma ponte, ninguém chega numa ponte colocando já o asfalto, não. Ele vai fazer toda a compreensão, vai aferir ali o terreno, as propriedades do terreno, não é? Vai fazer um buraco enorme para construir a fundação com concreto, com barras de ferro grossas. vai aferir a densidade do local, o volume de água nas chuvas, depois vai subindo o concreto, depois vai fazendo os contornos, depois lá em cima coloca a capa de asfalto, para depois os carros poderem passar sobre aquela ponte. E na vida da gente também é assim, Deus tem um plano de felicidade para você, é você mesmo. Deus tem um plano de felicidade para você, só que você não, Deus não vai começar colocando o asfalto, ele precisa primeiro fazer a fundação da ponte, ele precisa examinar o terreno, ele precisa construir as colunas, os pilares de sustentação da ponte, ele precisa colocar o concreto, ele precisa colocar o ferro, é a fase mais bruta da construção da ponte, quem é um engenheiro civil que faz um projeto, ele faz o projeto do início ao fim, ele não faz, não é uma ponte pronta que ele só coloca ali, não, tem um projeto, tem etapas do projeto, então o projeto de Deus para a sua vida, você sofrendo, você que perdeu o sentido de tudo, você que se sente fraco diante dos seus pecados, que você não consegue vencer, dos seus vícios e que por isso desanimou, você que desanimou por causa da crítica das pessoas que te querem mal, que não entendem você, que não entendem a boa vontade, a boa intenção do seu coração, você está abortando o projeto de Deus na sua vida, você está explodindo a ponte que ele quer construir, você tem que passar por essa etapa, não desanima, levanta a cabeça e vá para frente, você precisa passar por essa etapa, porque essa etapa que é ferro, que é concreto, que é dura, está construindo e preparando a outra etapa, e a outra etapa vai preparar a outra, e a outra etapa vai preparar a outra, então a humilhação, a não compreensão faz parte, todo homem antes de ser aprovado, toda mulher antes de ser aprovada, é provado, provada, ninguém aceita você antes de te provar, a vida te prova, me recordo quando eu fui ordenado padre, era muito comum a gente celebrar a missa e os olhares das pessoas, é, quem é esse padrezinho aí? Os olhares comunicam muito, o que ele tem a dizer? Será que ela é igual ao padre X ou igual ao padre Y? Às vezes as pessoas falavam, você tem que ser igual ao padre X, não, mas eu não sou o padre X, eu sou o padre Adriano Zandoná, e você pouco a pouco vai mostrando a sua identidade, vai sendo você com muita simplicidade, cada sacerdote passa por isso, no começo do seu ministério, o profissional também, passa por isso, com certeza meus irmãos cinegrafistas passaram no início da sua profissão aqui, os outros técnicos aqui que trabalham conosco, mas são etapas que fazem parte, porque a crítica vai justamente ferir o nosso ego, agora o orgulhoso, como puderam falar mal de mim, eu tão puro, imaculado, ai Virgem Maria, você é a Virgem Maria disfarçada? Menos, menos, e olha, Santo Afonso Maria de Ligora dizia uma coisa tão bonita, que um dos pilares da humildade é a atitude de desconfiar de si, desconfiar de si, desconfiar, tem gente que acredita tanto no próprio Tácora, não é desconfiar no sentido de ser uma pessoa insegura, com baixo autoestima, não, desconfiar no sentido de que eu sei os dons que Deus me deu, eu os reconheço, eu luto para potencializá-los, mas eu sei também que eu sou capaz de coisas ruins, se Deus tirar a sua mão, se Deus tirar a sua graça, eu sou capaz de pecados hediondos, eu sou capaz de fazer o mal, eu sou capaz de trair, eu sou capaz de magoar, eu sou capaz de viver a impureza, porque é a graça de Deus que me segura, e Santo Agostinho dizia que muitas vezes, quando Deus percebe que o coração é muito orgulhoso, Ele tira a mão para que a pessoa caia num pecado e reconheça que o Deus não é ela, mas é o Senhor, e que ela depende da graça de Deus para não pecar e não cair, enfim, a sua pergunta foi muito boa, então rendeu um pouquinho mais de tempo aqui, olha só, quero pedir uma mensagem aqui via WhatsApp, vamos usar aqui o WhatsApp agora, e responder essa próxima mensagem, Boa noite, Padre Adriano Zandonácio, a benção, sou Isabel Aparecida, Hanoff, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, estive em Bento Gonçalves há pouco tempo, abraço a todos os gaúchos, como ou o que fazer quando tem alguém na família com esses comportamentos de orgulho, se achando cheio de razões, obrigado, preciso que reze pela minha família e pelo meu matrimônio, ah, entendi, filha, escapou, desculpa, escapou gente, filha, primeiro lugar, que oportunidade para você exercer a humildade dessa pessoa, sendo bem honesto, é difícil, claro, eu respeito muito seu sofrimento, a sua situação, estou brincando aqui, mas para dizer que uma pessoa orgulhosa é difícil, é uma oportunidade para a gente exercer a humildade também, não é que a senhora vai ter que sempre se abaixar, se abaixar, se abaixar para o outro, montar, não é isso, tem momentos nos quais a senhora vai ter que se colocar limites, a senhora vai ter que se expressar, isso eu não aceito, isso não dá, óbvio, mas tudo com humildade, e é difícil conviver com uma pessoa assim, mas é uma oportunidade também para a nossa santificação, é uma oportunidade também para a gente se santificar, para a gente se tornar mais dependente de Deus, para a gente mortificar em nós o que é ruim, as humilhações são a maior oportunidade de mortificação que Deus nos dá, sabe, Deus se agrada demais quando a gente aprende de transformar humilhação em humildade, oportunidades para crescer na humildade, não é fácil filha, eu entendo você, mas olha, reze muito por ele, peça a Deus as palavras certas, porque às vezes não é a quantia de palavras, número de palavras, não tem que quantificar a expressão das palavras, nem estratificar, mas é a palavra certa, é a palavra inspirada, sabe, então reze por ele, interceda, mas também filha amada, peça ao Senhor que te inspire para falar com ele a palavra certa, no momento certo, para que ele caia em si, porque o orgulhoso, a orgulhosa, eles vão cair em si, inevitavelmente, porque a vida, a vida dá rasteiras, sobretudo em orgulhosa, quantas pessoas dizem, esses dias, esses dias não, há uns anos atrás, conheci uma pessoa, que tinha alguém na família que dizia, eu não preciso de ninguém, parente para mim são os meus dentes, tão perto, não quero saber de parente, a pessoa ficou doente, tinha que dar banho nela, dar comida na boca, todo mundo passa, doente assim, no estado permanente, todo mundo vai precisar do outro, então para que esse orgulho infantil, para que se achar autossuficiente, a gente tem que ter assim, a saudabilidade na nossa identidade, não se alienar, não se tornar um fantoche na mão dos outros, óbvio, mas gente, menos, a gente tem que confiar menos na gente, entender que nós somos, a nossa vida é passageira, olha para essa pandemia, quanta gente boa que você e eu conhecíamos que morreu, do nada, gente jovem, a vida é muito passageira, e orgulho só te pesa, só fecha as portas do céu, então para que cultivar isso, para que ficar preso em tanta picuinha, então filha, peça a Deus a palavra certa, que ele te inspire, para que você ajude, ao seu marido, e também, aproveite essa dificuldade, essa situação, para verdadeiramente superar essa realidade, olha só, acabei de receber uma mensagem aqui pelo Instagram, pode enviar sua mensagem pelo Instagram, vou tentar responder, mas fico muito feliz, e olha, todas as mensagens que chegam para nós, seja o WhatsApp, Facebook, Twitter, sobretudo Instagram, eu rezo por todas essas pessoas, pelo menos uma vez na semana, eu rezo uma missa por vocês aqui, a família para ser feliz, então, saiba que você, a sua mensagem não vai ser em vão, padre, estou sem forças para lutar, estou passando por momentos que me abalam, namoro há 15 anos, meu namorado não fala em casar, mas que, me perdoe, que banana esse homem, meu namorado, o cinegrafista começa a rir aqui, a Ju, eu vou começar a rir também, mas me perdoe, eu não gosto de dar nome, de trocar o nome das coisas, vai 15 anos que o cara namora, o que ele quer, está querendo o que, sociedade, então, vocês podem abrir uma padaria junto, e vai namorar outra pessoa, pelo amor de Deus, tudo bem, não falo em casar, há 6 anos tento ser mãe, que é o meu grande sonho, eu não consigo, sonho em ter minha família, não sei como tratar o meu consciente, padre, como saber o que Deus quer para mim, olha, filha, eu não sei a sua idade, eu não sei o contexto, eu estou falando de maneira geral, é difícil saber, quando o padre, eu aqui não acompanho de perto você, não sei a cidade que você está falando, não sei o seu temperamento, não sei o contexto dessa relação, mas pelo que eu percebi, vocês não são casados, ele não quer casar, e vocês estão vivendo do jeito que vocês acham que tem que viver, mas não estão na graça de Deus, na bênção de Deus, que seria selada pelo sacramento, e se ele até hoje, continua namorando você, eu entendo como namoro, se eu estiver errado, você pode me corrigir com outra mensagem, que você está na sua casa, e ele na dele, porque namoro é isso, vocês estão vivendo uma vida, ele na dele, você na sua, isso acontece muito, eu vejo muito isso acontecer, mas 15 anos é um pouquinho além do que eu estou acostumado a ver, mas tudo bem, porque o que acontece, a vida da egolatria, as pessoas que se fazem deuses, a minha vontade é sempre a minha prioridade, o meu bem estar é sempre a minha prioridade, claro, nós não somos narcisistas, mas gente, ninguém ama se não renuncia a si mesmo, ninguém obedece a Deus, como Jesus disse, se não renuncia a si mesmo, se não toma a sua cruz, se não abre mão da própria, a vida não pode estar centrada só no seu próprio interesse, na sua própria vontade, mas tem pessoas que, elas querem um relacionamento assim, eu uso o outro para ter sexo a hora que eu quero, para dar um beijinho a hora que eu quero, mas ele fica na casa dele, com as contas dele, com o dinheiro dele, eu na minha casa, não tem compromisso, a gente se usa e segue a vida, pô, isso é um egoísmo, isso é o totalmente contrário ao projeto de Deus, o projeto de Deus é a família, o projeto de Deus é o amor responsável, o sincero, o projeto de Deus é a família, mas as pessoas estão tão egoístas, orgulhosas, não, eu não quero alguém para morar, eu quero usar a hora que eu tenho vontade de fazer sexo, desculpa falar o português claro, mas eu vou falar o português claro, sempre aqui, me perdoe, não vou falar em outra língua não, é isso mesmo, quantos relacionamentos assim, a gente se usa, mas não tem compromisso, na hora que a gente quer, a gente se vê, dá os amassos lá, né padre, segue a sua vida, ué, mas filha, eu vou ser sincero, você está me perguntando, eu vou falar, se eu fosse você, eu saía dessa para ontem, né, você vai ficar enrolando com esse banana, até quando, que não tem capacidade, o que eu tenho visto, me perdoe a sinceridade, homens sem iniciativa, sabe, sem iniciativa, ah não, eu tenho medo, você tem medo, você acha que Deus te criou para quê? Deus criou todo o homem para ser pai, e mesmo eu que sou padre, que sou celibatário, que não casei, Deus me criou para ser pai espiritual, eu exerço uma paternidade espiritual, mas quem não tem a vocação como a minha, ao celibato, tem pessoas que são chamadas, sacerdotes, ou mesmo solteiros, leigos, que são chamados ao celibato, não se sentem chamados ao casamento, mas é uma vocação, é um desígnio que está na alma, né, fora isso, Deus criou você, homem, para ser pai, ai padre, mas o mundo está difícil, o mundo sempre foi difícil, olha o mundo da época de Jesus, no Império Romano, como era muito mais difícil que o nosso, não tenha medo, seja generoso, abra-se a vida, abra-se ao casamento, assuma a tua esposa, Deus não deu essa mulher para você, para você usar como um chaveirinho, não, para você assumir, amar, honrar, proteger, sabe, mas eu tenho visto uma geração de homem banana, me perdoe, eu falo mesmo, porque eu estou vendo, sou padre, eu atendo todos os dias as pessoas, e estou vendo como está acontecendo, enfim, padre, não quero ser identificado, cada sua bênção, eu tenho sentido alguns problemas de ansiedade, estou muito abalado, às vezes tenho vontade de desistir de tudo, há um tempo eu tenho sentido isso, olha filha, muitas pessoas estão sofrendo com ansiedade, mas olha, eu vou ser honesto com você, bem honesto, eu tenho feito um caminho pessoal, interessante que às vezes, na Bíblia é muito comum, Deus faz a vida do profeta, ser a sua mensagem, na Bíblia, isso aconteceu muito com Oséias, com Jeremias, enfim, e eu vivi um tempo muito forte, de estresse, de ansiedade, quando eu morei, por exemplo, na capital paulista, em São Paulo, fui o responsável da Canção Nova, lá ontem ainda, eu encontrei uma pessoa, que é da Canção Nova hoje, que morava, ontem não, domingo, morava lá na época, falava, nossa padre, o senhor trabalhava tanto, e é maravilhoso trabalhar, mas eu vejo, honestamente falando, eu não tinha os anos de ministério que eu tenho, os anos de vida que me trouxeram um pouquinho mais de maturidade, eu vejo que eu me cedia em algumas coisas, com muita boa vontade, com muita reta intenção, mas no excesso de compromisso, no nunca deixar a mente parar, e isso cobrou um preço de mim, cobrou um preço afetando o meu sono por anos, e eu tive que aprender a lidar comigo mesmo, eu tive que aprender, que nem tudo é urgente, chegava a noite, às vezes, eu com o coração assim, batendo, eu deitava, falava, não, mas o dia não pode ter acabado, eu tenho que fazer mais alguma coisa, você acredita? Muitas pessoas vivem isso, e às vezes dormia, a cabeça não parava, e a noite inteira eu trabalhava, acordava no outro dia com fome, tanta energia que eu gastei, sabe, naquela luta interior, então eu fui aprendendo, e ainda estou, óbvio, eu preciso ter, a humildade de reconhecer, a desacelerar a minha mente, fui aprendendo que eu não sou Deus, porque por trás do ativismo, tem um grande pecado de orgulho, de se achar, se interpretar como Deus, eu tenho que fazer, porque o mundo depende de mim, porque se não for eu, a minha família vai para o ralo, tudo bem, faz o que você tem que fazer, mas não depende de você, se você morrer, vai aparecer uma pessoa melhor, seu marido casa de novo, com uma mulher muito mais organizada, talvez, que não se mata tanto, e vai viver a vida, e ela vai ajudar a criar seus filhos, sabe, o ativista é um orgulhoso, ele acha que depende dele, ele não confia em Deus, então eu fui aprendendo, por exemplo, no meu dia, eu tenho um espaço, hoje mesmo, o dia foi bem puxado, bem corrido, eu tive um momento, que eu separei, para rezar o terço, 25 minutos ali, 30 minutos, e olha, rezando o terço, eu fiz também a oração mental, que Santa Teresa d'Ávila ensinava, no seu livro, O Caminho de Perfeição, o que é a oração mental? É eu rezar o terço, mas não é pensando na morte da bezerra, pensando no gol, que o Ronaldinho Gaúcho fez, por cobertura, no goleiro da Inglaterra, na Copa de 2002, em cada mistério, eu me concentrava, pensando em Nossa Senhora, imaginando Nossa Senhora, ali aos pés da cruz, olhando para Jesus, a dor do coração daquela mãe, mas ao mesmo tempo, a firmeza, a confiança, e no outro mistério, eu pensava em Nossa Senhora, com Jesus no colo, recém-nascido, e isso foi acalmando a minha mente, sabe, aí eu voltei, para as minhas atividades, muito mais equilibrado, e a palavra é essa, equilibrado, a oração, a meditação, equilibram a gente, agora esse mundo, no mundo de hoje, as pessoas se convenceram, que só se descansa, assistindo série, eu não concordo com isso, por experiência própria, eu acho que um livro, te descansa muito mais, um livro, não te traz tanto estímulo, de luz, a luz azul, que você tem na TV, no celular, que ativa, a descarga de noradrenalina, ativa o sistema simpático, do seu cérebro, que deixa você agitado, ao invés de estimular, o parasimpático, que é o paraquedas da agitação, da adrenalina, do hormônio do estresse, também que eu confundo os nomes, às vezes, enfim, então a leitura, não tem luz, você está estimulando, outras áreas, você precisa fazer alguma coisa, para desacelerar a sua mente, rezar mais, entender o que está, na raiz da ansiedade, é um ritmo de vida acelerado, é uma ferida, que você não curou, é o que? Mas coloca mais oração, mais silêncio, Deus não age num coração, no qual não tem silêncio, tenha certeza disso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que por intercessão da Virgem Maria, mãe humilde, mulher humilde, por excelência, que desça sobre você, a água que você apresenta, a tua família, e permaneça para sempre, a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, também, você nos acompanhando, aqui, agora terça-noite, continua aí, nós vamos ter meia hora, de adoração ao Santíssimo, daqui a pouquinho, muito especial, e você na reprisa, a gente se encerra por aqui, mas você na terça-noite, continua aí, vamos rezar juntos, mas decidi, hoje vou te reencontrar, e na vergonha, não é mais o meu lugar, só o teu amor, pode curar, meu coração, e me fazer, um novo ser, com o teu perdão, liberta-me Senhor, vem com o teu poder, curar o meu coração, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se dêem neste momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por muito tempo me perdi, me revoltei, e fui remar por outros mares, mas voltei. Em meio a culpa, o temor, a ilusão, quando a esperança se ausentou do coração. Mas decidi, hoje vou te reencontrar, e na vergonha não é mais o meu lugar. Só o teu amor pode curar meu coração, e me fazer um novo ser, com o teu perdão. liberta-me Senhor, vem com o teu poder, curar o meu coração. Liberta-me Senhor, devolve o que a dor roubo, escreve a nova história e me faz. Ser feliz, eu sou um adorador, faz-me vencedor, libertando-me do mal. Eu quero ser o que sonou, renova a esperança, e faz-me sorrir outra vez. liberta-me Senhor, vem com o teu poder, curar o meu coração. liberta-me Senhor, devolve o que a dor roubo, escreve a nova história e me faz ser feliz. liberta-me Senhor, liberta-me Senhor, de todo orgulho, liberta-nos de toda vaidade, liberta-nos de toda prepotência, liberta-nos de toda egolatria. E às vezes nós nos colocamos tão no centro da nossa vida, nós colocamos a nossa vontade, tão no centro da nossa vida, às vezes nós colocamos os nossos interesses e gostos, tão no centro da nossa vida, que o Senhor fica em segundo plano, que o Senhor fica de escanteio. Porque um coração orgulhoso demais não tem espaço para Deus. Um coração arrogante, não tem espaço para Deus, somente no coração humilde Deus habita. Senhor, liberta-nos, liberta-nos da vaidade, liberta-nos da adoração a nós mesmos e a nossa vontade. Quantas pessoas surtam quando são corrigidas, porque não tem o mínimo de humildade. Quantas pessoas presas a feridas de 30, 20, 10, 5 anos atrás, porque são orgulhosas o bastante para reconhecerem que elas foram magoadas, como já magoaram os outros. E que isso não tem a última palavra, mas sim o amor, o poder de Deus. Liberta-nos do orgulho que nos cega, da vaidade que nos acorrenta, que nos tira o pé do chão. Liberta-nos da falta de humildade que nos entristece, porque nós vamos nos entristecendo, Senhor. Porque julgamos que todo mundo tem que nos dar honra, todo mundo tem que nos dar glória, todo mundo tem que nos reconhecer muito e elogiar muito e cortejar muito. E quando isso não acontece, nós nos entristecemos, mas nos entristecemos por excesso de orgulho, por falta de humildade, por excesso de vaidade. O orgulhoso é uma pessoa triste e pesada. Liberta-nos desse orgulho, porque nós não somos a medida, o Senhor é a medida. Nós não somos o centro da nossa vida, Tu és o centro, a vida não é nossa. É Tua. O Senhor nos confiou para que nós a administrássemos. Mas precisamos fazer com humildade, Senhor. Não podemos nada sem o Senhor. Hoje nós nos humilhamos diante de Ti, para que na hora certa o Senhor nos exalta. A Tua palavra que nós lemos aqui no começo desse programa, Lucas 18, 14b, na qual o Senhor dizia, quem se exalta vai ser humilhado, e quem se humilha vai ser exaltado. Nós nos humilhamos diante da Tua mão poderosa. Nós nos humilhamos diante da Tua majestade, Deus. Nós nos humilhamos e reconhecemos. Sozinhos nós não somos capazes. Nós nos humilhamos e reconhecemos. Sozinhos, por nós mesmos, com as nossas forças, Deus. Nós não seremos capazes de vencer os nossos vícios. Nós não seremos capazes de vencer as nossas más tendências, os defeitos do nosso temperamento, as fraquezas afetivas, emocionais, sexuais. Nós não conseguimos, Senhor. Só por nós mesmos já é game over. Nós não conseguimos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Somente pela Tua graça venceremos. Somente pela Tua graça superaremos o ódio. Conseguiremos perdoar. Conseguiremos vencer o vício. Somente pela Tua graça, Senhor, Enfrentaremos as tribulações da vida, a doença, o recomeço depois do rompimento unilateral do matrimônio. Somente com a Tua graça. Com a Tua graça, o homem que está com medo de casar vai ser capaz de ser pai. Cuidar de uma mulher, não brincar com ela. Gerir uma família. Gestar uma família. Cuidar, guardar uma família. Somente pela Tua graça, a mulher vai ter capacidade de ser mãe. Somente pela Tua graça, Eu vou ser um bom padre, os sacerdotes, os consagrados serão fiéis à sua vocação. Somente pela Tua graça, nós enfrentaremos esse tempo difícil de pandemia. Enfrentaremos a ansiedade. Esteja você, filho ou filha, na ansiedade, na depressão, na tendência suicida, no desemprego, tratando o câncer. Peça agora a graça de Deus, Senhor, me sustenta com a Tua graça. Eu não consigo. É força diante de Deus reconhecer a própria fraqueza. Diga, Senhor, eu não sou capaz de enfrentar esse tratamento, essa doença. Eu não sou capaz de me tornar uma esposa melhor, uma pessoa mais humilde, sozinho. Me dá a Tua graça. Vem socorro da minha fraqueza. Vem socorro da nossa falta de fé. Vem socorro dos nossos problemas, medos, vícios, limitações. Vem socorro de nós, dos desempregados, daqueles que têm muitas altas contas para pagar, que precisam de dinheiro. Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti. Eu quero até me inclinar diante do Senhor na Eucaristia. Dizer que eu não sou nada, eu preciso do Senhor. Eu não sei nada, eu dependo da Tua graça. Eu dependo da Tua misericórdia para existir, para respirar. Eu dependo do Teu poder para levantar da cama a cada dia. Nós nos humilhamos e reconhecemos. Tu és o centro, Tu és o sábio, Tu és o rei, Tu és o Senhor dos senhores, o príncipe da paz, o médico dos médicos. Tu és o centro, Tu és Deus. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Deus. Reina aqui. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos, Deus. Reina aqui. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Deus. 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 Venha reina nas minhas finanças. Venha reinar no meu dinheiro, que eu exerça a atividade financeira a partir do Teu Senhorio, iluminado pela luz da Tua Palavra. Vai pedindo, Senhor. Vai pedindo, Senhor, vem reinar na minha família. Vai pedindo, vem reinar na minha família. Vai pedindo, vem reinar no meu casamento. Vai pedindo, vem reinar na vida dos meus filhos. Vai pedindo, vem reinar na minha saúde. Vai pedindo, vem reinar na minha empresa, no meu comércio. Vai pedindo, vem reinar no meu tratamento contra o câncer, contra o Covid. Vem reinar na minha viúvesa, você que perdeu seu esposo, sua esposa. Vai pedindo, vem reinar na minha orfandade, você que perdeu seu pai, sua mãe. Você que está desanimado, vivendo triste nesse casamento, se sentindo cada vez mais não amada, acuada. Vai pedindo, Senhor, reina. Reina e adora o Senhor com a Tua vida. Adora o Senhor com o Teu ser. Adora o Senhor com todo o Teu ser. Reina, Senhor, na nossa vida. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Nosso Deus. Nosso Deus Vem reinar Vem reinar Vem reinar Nosso Deus Você que reza no Espírito, solta tua voz agora no Espírito Deixa o Espírito Santo rezar em você, não tenha medo Essa é a oração Na qual o próprio Espírito Santo reza em nós Através de nós Deixa o Espírito Santo rezar em você agora Sem medo Oração em línguas é a oração na qual Através da qual o próprio Espírito Santo reza Em nós, através de nós Adorando, elevando o cântico ao Senhor Oração em línguas é a oração na qual O Senhor está libertando Muitas pessoas que estavam atormentadas nas suas mentes A palavra é essa Você estava atormentada Tormentada na sua mente, nas suas emoções Sentimento de sufocamento assim na sua garganta, sabe Você estava se sentindo oprimida Oprimido, o Senhor está te libertando Dessa angústia Dessa dor Você que as pessoas estão te ridicularizando Fazendo bullying com você Estava uma dor no teu coração tão grande Sentimento de rejeição O Senhor está tocando você O Senhor também está tocando uma pessoa Que mais uma vez você recaiu no seu vício Mais uma vez você não conseguiu ser fiel Você prometeu e caiu Mas o Senhor te diz Eu te acolho de volta Eu te perdoo Eu te levanto Não desista O meu sonho não foi cancelado para a sua vida Eu ainda acredito em você E eu vou realizar As minhas promessas de amor na tua vida O Senhor também está tocando uma pessoa Que você perdeu o pai há pouco tempo E você está muito triste Triste mesmo Uma tristeza O Senhor está A imagem que me vinha Era um quarto sendo iluminado com luz O Senhor está iluminando com a luz Da presença dele Do amor dele O teu coração Libertando você dessa tristeza O Senhor também está tocando Pais e mães que perderam os filhos Nessa pandemia Trazendo consolo Trazendo calma O Senhor também toca uma viúva Você sabe Só você e Deus sabem O que você tem passado Filha Mas o Senhor agora está derramando O Espírito Santo sobre você E está te levantando Se você estiver até sentada Ou deitada Ou ajoelhada Se levante, viúva É você mesmo O Senhor está te dando Uma nova unção Uma nova capa Que na Bíblia Na profecia Representava a unção do profeta O Senhor está te dando Um novo ânimo A partir de hoje Não é que você não vai sentir Mais tudo o que você está sentindo Mas vai ser diferente O Senhor está te dando Uma nova força Você não vai mais Você vai se sentir Mas você não vai se deixar Dominar por essa angústia Por essa dor Por essa tristeza E como São Miguel Na batalha no céu Dizia Quem como Deus Reconhecendo a glória do Senhor Nós também queremos Senhor Prostrados na tua presença Dizer Quem como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como tu Senhor Ninguém como tu Eu peço nesta hora Senhor Diante das fragilidades Da nossa humanidade Tantas pessoas prostradas Nesta hora Na tua presença Pessoas que ainda Estão presas A autoimagem Que tem necessidade De serem reconhecidas Em tudo o que fazem Necessidade de serem Elogiadas Se não recebem elogios Já desanima Já não quer mais fazer A necessidade Do reconhecimento Vem libertando o Senhor Vem libertando A nossa alma De tudo aquilo que Nos aprisiona Nos empobrece Senhor Dá-nos um coração Livre Um coração Livre Que sabe Que só o Senhor É Deus E somente A tua graça Nos basta Senhor Dá-nos um coração Livre Das honrarias Deste mundo Dá-nos um coração Livre De todo medo De ser esquecido De ser rejeitado Senhor Porque a via Dos santos É esta Senhor É o escondimento Muitas vezes Até a rejeição A incompreensão Mas dai-nos Senhor A sabedoria Dom do alto Para usarmos Tudo isso A nosso favor Para nos santificarmos E não o contrário Senhor Quantas vezes Nós perdemos A oportunidade De nos santificarmos Nas adversidades Da vida Senhor Porque estamos Presos A nós mesmos Estamos presos A nossa autoimagem Estamos presos Ao nosso orgulho Estamos presos A nossa vontade Estamos presos Ao nosso querer Mas a santidade Senhor Como nos ensina O segundo Conselho Vaticano Que a santidade Ela é alcançável Ela é para Todos nós É o chamado Para todos nós Todos nós Que nos dizemos Cristãos Somos chamados A santidade Então Senhor Desperta-nos Nesta noite A esta vida De humildade A esta via De santificação Quando o Padre Ia dizendo A Rainha das Virtudes Esta humildade Que nos coloca No nosso lugar Espiritualmente falando Porque é Deus Por nós Mas também Na nossa humanidade Porque somos falhos Somos frágeis Eu peço Senhor Nesta hora Que o Senhor Alcança os corações Presos A ressentimento Corações Que não conseguem Perdoar E pedir perdão Por causa Do orgulho Vem libertando Senhor Vem libertando Senhor Vem libertando Senhor Liberta-me Senhor Vem com Teu Poder Curar O meu Coração Liberta-me Senhor Devolve o que Do roubo Escreve a nova História E me faz Ser feliz Graças e louvor O mistério Do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos Colher continuamente Em nós Os frutos Da vossa eficácia Redentora Vós que viveis E reinais Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo Amém Receba agora Essa bênção Com o Santíssimo Senhor Que se humilhou E depois foi exaltado Por Deus Que sela em nós Tudo o que o Senhor Realizou